Agora você verá exemplos, então, de falhas em aplicações. Ferramenta que explora o Microsoft Teams entrega malware automaticamente. Isso aqui aconteceu já em produtos da Microsoft, no caso, o Microsoft Teams, que várias empresas utilizam aí, se você trabalha numa empresa que utiliza o Microsoft Teams, é, meu amigo, toma muito cuidado. A ferramenta de ataque cibernético, chamada de Teams Fisher, fornece aos adversários, que assim implementaram, uma maneira de entregar arquivos maliciosos diretamente ao usuário do Teams, a partir de uma conta externa ou local. Explorando aqui, então, a ferramenta, um programa, que já vem pré-instalado, inclusive, dentro do sistema. E isso, o antivírus não consegue mitigar. Porque ele vai fazer o quê? Vai considerar um Microsoft Teams um vírus? Não vai. Ele já vai considerar esse software como benigno. Então, vai passar direto. Isso aqui foi em junho desse ano. E, dando sequência aqui, ó, a falhas de aplicativos da Microsoft, falha de dia zero no Office é explorada em conferência da OTAN. Aconteceu uma conferência na OTAN, e, ali do nada, eles estavam ali compartilhando documentos, e um atacante explorou uma falha de dia zero, ainda não corrigida, do Office. Não vai dar para entrar em detalhes aqui, então, peço que você faça a sua própria pesquisa, porque tem muita coisa para mostrar aqui. Mas esse é mais um exemplo, onde um programa, um aplicativo vulnerável, foi explorado e, certamente, no computador desses participantes aqui, certamente tinha lá um antivírus instalado. E ele conseguiu impedir esse ataque? Conseguiu, não. Isso aconteceu no mês passado, 11 de julho, mês passado. Bom, esse daqui é ainda mais recente, no dia 21 de julho de 2023, né? Mês passado também. Vou me colocar aqui em cima, para não atrapalhar. Apple corrige falha de dia zero, usado para implantar Spire, que usava triangulação de sinal via iMessenger. E sabe quem foi a vítima? A Kaspersky. A Kaspersky, uma empresa de antivírus, foi alvo desse ataque desde 2019. Eles disseram à Bleep Computer, esse site aqui americano, que alguns iPhones na rede da empresa estavam infectados com esse Spire. E esse ataque vinha acontecendo desde 2019 e infectou várias pessoas em vários escritórios lá da Kaspersky, no mundo inteiro, e não só em Moscou. Inclusive, a FSB, a Agência de Espionagem Russa, disse que... Ó, eu vou até mostrar essa matéria aqui, porque isso aqui deu um burburinho danado, hein? Isso aqui foi pesado, hein? Eu vou ler a matéria aqui, que é muita coisa para gravar na memória, hein? Usado por hackers do Estado dos Estados Unidos por alegação da FSB. Ele diz que os ataques começaram em 2019 e ainda estão em andamento, de acordo com a Kaspersky, que informou no início de junho que alguns iPhones em sua rede estavam infectados com o Spire anteriormente desconhecido através de exploits de dia zero do iMessage. iMessage é um aplicativo de mensagem padrão que vem instalado no iPhone, ok? Que exploraram bugs de dia zero do iOS. Então, nesse caso aqui, era um bug do iOS que foi explorado através do iMessage. Então, eram duas falhas, né? A Kaspersky disse a Blip Computer que o ataque impactou o seu escritório em Moscou e funcionários de outros países. A Agência de Inteligência e Segurança da Rússia, a EPSB, aí tem um link aqui, ó. Aí se você clicar aqui, tem um relatório da EPSB aqui falando sobre isso. Ih, não tá nem seguro essa página, não vou nem entrar nesse troço. Enfim, tem que tomar cuidado também com essas alegações dessas agências estatais, né? Que elas vivem em combate uma com a outra. Mas, depois que o relatório da Kaspersky foi publicado, que a Apple, dizendo a... Segundo o relatório da Kaspersky, eles alegaram, então, eles concluíram, que a Apple forneceu a NSA, a Agência de Espionagem Americana, um backdoor, uma porta dos fundos para ajudar a infectar iPhones na Rússia com esse Spire. Olha, eu não duvido não, tá? Governos ficam se vigiando o tempo todo. Agora, a pergunta que eu faço é, se eles conseguem vigiar iPhone de agentes estatais, quem dirá o seu? É isso aí. Sim, acredite se quiser, uma empresa de antivírus foi alvo de uma campanha de malo. Campanha não, né? Campanha, erro de português aqui. Ó, isso aqui aconteceu no ano passado. Bug no Zoom permite que o usuário de macOS seja hackeado. Nossa, um bug no Zoom não tem nada a ver com o macOS. Mas, enfim, isso aconteceu. Inclusive, saiu na mídia inteira, saem vários portais de notícia aqui no Brasil. Certas coisas eles divulgam, certas coisas eles não divulgam. Aí eu tenho que ir atrás lá de sites de notícia na gringa, né? Mas esse aqui, eles resolveram publicar. Mais uma vez, falha em programas. Falha no programa que o antivírus não consegue resolver porque o antivírus vai considerar o Zoom como aplicativo idôneo. Um ataque explorando o Zoom não será detectado pelo seu antivírus. Próximo, 2022 também, ano passado. WhatsApp corrige uma vulnerabilidade crítica que permitia instalar código malicioso no seu smartphone. e aí e aí e aí